Será que você esqueceu que aquele que tem todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra, que manda nos anjos, que manda no inferno, que manda na prova, que manda nos espíritos, que manda no mar, que manda no céu, que manda em tudo, ele tá do teu lado? Velando e vigiando a tua vida 24 horas e dizendo pra você que nenhum mal chegará à tua tenda. E tudo aquilo que o diabo edificou como um alto de vergonha. A palavra do grande Deus, como voz de muitas águas, quando o soma perto da tua alma, vai abalar as colunas que sustentam o inferno. E Deus vai colocar um cântico de vitória no teu lábio. Vai fazer essa linguagem que tá embargada na tua boca sair para fora. Vai transformar essas lágrimas de tristeza em lágrimas de alegria. Deus só quer que você acredite. Deus só quer que você espere. Deus só quer que você tenha paciência. Deus só quer que você atravesse esse mar. Falta pouco pra tua vitória chegar. Falta pouco pro céu te surpreender. Você vai olhar pra trás e dizer, valeu a pena toda lágrima derramada para remar, para regar a raiz da minha fé. Valeu a pena todas as noites que eu não dormi pensando quando Deus apareceria. Valeu a pena cada minuto de joelho sem sentir nada. Tendo como resposta ao silêncio da noite. E aparece que o grande universo conspirava contra mim. Mas dentro dessa alegria, dentro dessa comunhão. Hoje o Senhor te fala. Na voz desse homem. Mas as palavras são da boca de Deus. Josué. Deus te chama de Josué. Porque é que você tá com medo dessa guerra. Levante em nome de Cristo Jesus. Desta prova, desta pedra de amargura. Prepara tua espada. Porque muitos reis serão vencidos. Pelo teor a força da tua guerra. Pela destreza da habilidade que Deus depositou em ti. Levanta Josué. Levanta daí. Enxuga essas lágrimas. Deus sabe que a tua prova é difícil. Mas Ele nunca te deixou sozinho. Ele sabia de tudo que você ia passar de cada segundo da tua luta. Da saudade que tá batendo dentro de você. Saudade de ouvir aquilo que você não ouvia. De sentir aquilo que você não sente mais. Mas se você acreditar na excelência da glória. Que nos toma aqui nessa cidade de Sorocaba hoje. Deus vai visitar a tua alma aí. E esse espírito que quer arrancar o teu prazer. Ele vai cair por terra. Levante a tua cabeça, Josué. Tem uma terra de glória, de promessa que te espera. Quando você tocar e experimentar das especiarias que te aguardam. Todo o féu da guerra passada será ficado no esquecimento. Não será mais lembrado. Chore bastante, mas não negue ao teu Deus. Grite, mas não murmure contra a palavra. Acreia, acredita. E diz, Senhor, eu tô aqui. No tempo da tua vontade, levanta a minha cabeça. Tenho um povo que depende de mim. Os meus filhos. O meu esposo. A minha esposa. Os meus amigos. Os meus irmãos. Depende da fortaleza que tu depositou em mim. Acredite. Que se toda guerra Ela tem um início, ela também tem um fim. Se toda benção tem um preço Toda prova tem uma hora exata pra terminar E a sua Já está acabando Pra encerrar essas palavras da glória que nos invade O Senhor te diz Como resposta daquilo que você orou Você não precisa de uma ciência pregada Nem de uma sabedoria Mas como sinal desta pregação Uma glória que te visite arranca uma lágrima do teu coração E a voz de Deus soando pra você Eu estou contigo Não temas Porque tu és meu Deus e das minhas mãos Não tem inferno que vai te tirar Nem prova que vai calar a tua boca Nem guerra que vai fazer você a menos na presença Do seu Deus Deus abençoe guerreiro de Cristo Guerreira de Deus O céu sempre tem Uma carta na manga pra trabalhar o seu favor Você vai vencer E nós vamos levantar dessa maneira junto E nós vamos levantar dessa maneira E nós vamos plantar dessa maneira Obrigado.